Famosa atriz por suas séries, novelas e tantos trabalhos, a Eva Todor foi um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira Passando por alguns canais, mas ficando marcada aí na memória da maioria das pessoas pelos seus trabalhos Justamente na Rede Globo e Televisão O que pouca gente sabe é como acabou sendo o destino da herança dessa grande veterana E o que ela fez com o dinheiro acaba sendo uma lição para muitas pessoas que às vezes querem ficar ricas, mas não se estabelecem nas relações pessoais A Eva Todor não teve filho, chegou a ser casada, mas o seu marido acabou falecendo antes dela Já que a atriz viveu bastante e era realmente muito querida e talentosa Segundo informações, logo após o falecimento da atriz, ela teria deixado um testamento detalhando com quem deveria ficar todo o seu patrimônio Incluindo bens e também aplicações bancárias De acordo com informações do portal de notícias 1 News Brasil A atriz, como não tinha herdeiros diretos, como eu citei, ela não teve filhos e o seu marido já era falecido Acabou tomando uma atitude muito emocionante Ela decidiu deixar toda a sua herança para os seus funcionários mais próximos Incluindo uma empregada doméstica, um motorista que a levava para fazer os seus trabalhos na televisão E também uma espécie de secretário, assessor, que era responsável justamente por negociar os trabalhos da Eva Todor Na televisão, no cinema e no teatro Assim que houve a sua perda, os funcionários ficaram muito surpresos com a decisão da atriz Já que não sabiam que ela pretendia fazer isso E todos saíram ali com uma boa quantia de dinheiro para seguirem suas vidas Muito bonito, né? Que nota merece essa atitude da atriz? Deixe seu comentário Te encontro na próxima conexão Tchau Tchau